Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro. Agora no nosso canal vai ter a opção de você ser membro do canal, clicando lá no botãozinho seja membro, tá bom? Ali você vai poder ajudar o nosso canal e os membros também sempre vão ter preferência, tanto nos comentários como em publicações de vídeo e assim por diante, tá bom? A contribuição para você ser membro do meu canal e me ajudar todo mês é só de R$2,99. Então se R$2,99 não for fazer falta no seu orçamento, então me ajude contribuindo com o meu canal, tá bom? Gente, muito obrigada pela ajuda e pela atenção de vocês. Um beijo!